Mas, chega de blá blá blá, de teoria, vamos mostrar um pouquinho de código aqui para vocês agora. Então, eu preparei na plataforma Databricks, então vocês veem aqui na descrição do vídeo, eu tenho tanto o link dos slides, quanto o link lá do código, onde vocês vão poder ver, e poder interagir depois, mais calma, com os códigos que eu fiz lá para o Spark SQL, do que tem de novo agora no Spark 3.0. Vamos lá, preparei aqui um código do Spark 3.0, com várias novidades, foram adicionadas aqui com o Spark 3.0. Então, aqui no SQL mesmo, eu vou mostrar tudo aqui na questão do SQL, você já pode selecionar a versão do Spark, não dá para ver aqui que a gente está usando o Spark 3.0, que é a última versão do Spark, né? Vocês veem que tudo que a gente for fazer aqui para frente vai ser com o Spark 3.0. Quem não conhece, aqui é a plataforma Databricks, que facilita bastante aí quem vai interagir com o Spark 3.0. A primeira evolução muito grande do Spark foi lidar com mapas, então várias funções foram adicionadas para lidar com mapas, né? A primeira é uma função que mapeia a entrada de um mapa aqui, em um objeto, então dá para ver aqui as entradas. Eu adicionei o primeiro é a chave, um, o segundo é o valor, zero, o terceiro é a chave, dois, o quarto é o valor, e assim por diante. Eu consigo montar um array com esses objetos. Agora com essa função aqui, map entries, você consegue fazer essa operação aqui, montar um objeto Spark. Outro ponto também é, dentro desse objeto Spark que eu criei aqui, né, desse objeto mapa que eu criei, eu posso filtrar. Então, eu quero filtrar entradas no mapa aqui, né, onde eu tenho que a minha chave, o valor da minha chave é maior que o meu valor. Então, aqui, os únicos duas tuplas que tiveram casamento foi essas duas, onde um é maior que zero e três é menor que um. Então, esse segundo aqui não teve, não retornou porque dois não é maior que dois, igual a dois. Permitir também você fazer essas filtrags agora no mapa, dentro do Spark. Outro ponto também é fazer o merge aí, né, entre dois mapas, então agora você pode usar essa função, maps e if. Eu tenho um primeiro mapa e um segundo mapa, e eu faço uma fusão, né, um merge ali entre os dois, baseado na chave. Então, a chave aqui é ABC e aqui é AB e posso fazer alguma operação nos valores. Aqui, no caso, eu multipliquei os valores. Então, o A eu vou multiplicar um por seis, o B eu vou multiplicar dois por sete e o C vai ser um valor nulo porque eu não tenho o valor do outro lado. Então, se aqui vocês forem ver o resultado, dá pra ver aqui que o A é c, é 14, igual a nulo. Eu também tenho duas operações que são, que eram muito aguardadas, né, que é aplicar transformações, né, o mapa usando uma função. Então, eu aqui, eu tenho um mapa que foi gerado a partir desse arrez, e eu quero somar mais um nesses valores aqui. Então, eu tenho a minha chave do lado esquerdo, e os meus valores do lado direito, e eu quero aplicar, somar mais um nos valores da minha chave. Então, um é ligado a 10, o 2 é ligado a 20, o 3 é ligado ao 30, né, a chave do 30. Mas, como eu somei mais um, aqui eu tenho dois, três e quatro. Então, eu somei mais um no K aqui, eu podia somar mais um também no V. Então, eu vou somar mais um no V. Então, eu vou somar mais um no V. No caso, eu poderia ter as minhas chaves, né. Agora, as minhas chaves, ao invés de ser um, dois e três, ou dois, três e quatro, igual era, eu peguei os meus valores e estou usando como chave, só que somando mais um. Ou seja, 11, 20 e 30, e muito. Se permitido, agora, também, eu vou fazer essa operação nos mapas. Outro ponto é transform values. No anterior, a gente fez um transform keys, ou seja, a gente pegou e colocou como é que a gente queria que fosse construída as nossas chaves no nosso mapa. Agora, eu quero fazer uma transformação nos valores. Então, aqui eu estou somando um nos valores, em relação ao valor inicial. Então, aqui era 10, foi para 11, 21 e 31. Então, eu poderia usar aqui, enfim, eu mudar aqui para diversas outras opções, montar os meus valores ali de forma dinâmica no Spark. Vou fazer todas essas operações aí também. Spark. Outra adição também no Spark 3.0 foi operações booleanas, né? Onde eu trato esses dados aí booleanas. Onde essas três aqui fazem a mesma coisa. N some bool or, retorna true se pelo menos um valor na expressão for verdadeiro. E bool end error, retorna true se todos os valores foram verdadeiros. Então, aqui eu construí um SQL, onde eu tenho valores aqui true, false e false. Então, eu quero que eles retornem aqui para mim os valores a partir desse conjunto de dados. Tudo que é or, ou seja, n, some e or, vai retornar true porque pelo menos um desses valores, né? True se ao menos um desses valores for true. O end vai retornar falso porque todos os valores, porque aqui tem dois valores aqui que são falsos. Se eu colocar true em tudo, pode ver o que que acontece. Se eu colocar true em tudo, ele vai retornar true no end e no effort porque aí agora sim todos os valores são true. Agora é permitido que você faça as operações também de valores booleanas no Spark, que antes não era possível. Outro ponto também no Spark SQL é ver qual desses dados aí, né, do array, atende um determinado predicado. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber se todos esses valores aqui são pares. Ou seja, se o resto da divisão deles por dois é igual a zero. Então, no caso, é true. Ou seja, todos os valores lá atendem a esse predicado. Se eu colocar aqui um ou ímpar, né, ele vai retornar falso porque aqui tem valores aqui, todos os valores aqui são pares. Então, dá pra você fazer essas brincadeiras e ver se é atendido ou não aquela expressão, aqueles dados. Aqui também eu posso fazer um count if, isso aqui é importantíssimo, eu já precisei muito dessa operação, que é retornar o número de valores que são, que atendem a expressão. Nesse anterior, eu só retorno true se ele atender tudo true. Aqui eu vou retornar o número de valores aqui, né, no caso que são pares, né. Então, quantos números desses aqui são pares? Então, se você for ver aqui, executei, no caso são dois. Ou seja, o zero e o dois. São números de valores pares. Se eu colocar aqui ao invés de três, colocar quatro. Deveria retornar três, porque agora eu tenho três valores pares. Zero, dois e quatro. Por quê? Porque eu quero contar todas as colunas cuja divisão por dois for zero. Eu peguei desses valores aqui, no caso eu tenho três valores cuja divisão por dois é igual a zero. Outras funções que eu tenho também agora é permitir trabalhar com datas, né, de forma bem mais fácil. Então, eu tenho state part, take date, make timestamp. Permite que você possa trabalhar aí com dados de forma mais fácil, né. State part aqui, ele pega a parte do ano. Então, aqui vai ser 2019, né, da minha data que eu passei. Make date é para criar um objeto do tipo data, né. Então, aqui vai ser o objeto que ele vai criar. E o make timestamp, ele vai criar um timestamp, exatamente igual a esse aqui, você vai ver. Então, a hora 1, 0, 0. Então, se eu executar, eu posso criar tanto data, tanto timestamp. Ele me retornou aqui. A parte da data, year, eu poderia, né, mês também. No caso aqui é o mês 8, né, 08. Por diante, você pode selecionar na parte da data aqui, conforme você quiser. E pode construir também seus objetos da, seu objeto por aqui mesmo. Outra evolução do Spark foi essas operações matemáticas, né. Então, dá para ver aqui o max by e min by. E retorna, o max by retorna o maior valor, né. Associado a um determinado y. Retorna o maior valor. Eu também posso fazer algumas operações matemáticas. Por exemplo, divisão, né. 8 dividido por 2, no caso aqui. 8 dividido por 2 dá 4. Ele permite fazer essa operação. Outro tipo de operação que ele permite fazer, esse max by. Vai retornar para mim. É a coluna que tem o maior valor. No caso aqui é b. É que tem uma coluna com o valor. Se eu colocar o a igual a 100. Ver aqui que ele vai retornar. O valor a. Que é a coluna a. Porque é a que tem o maior valor aqui. By, x, y. Ele vai retornar dos meus pares aqui. A coluna que tem o maior valor. Isso facilita bastante. De uma operação ali no Spark. E o menor valor aqui no caso. Ele vai retornar nesse aqui. Porque o a está igual a 10. Mas se eu colocasse o c igual a 2. Retorna o c. Porque é a coluna de menor valor. Outra operação também que o Spark adicionou. Foi as operações de cosseno, seno, tangente. Então muitos desenvolvedores precisam desse tipo de operação. Então agora de forma fácil. Você pode fazer a inversa da função seno. Hiperbólica ou da cosseno ou da tangente. Aqui eu fiz elas do valor 1. Da cosseno, seno, tangente. Dá para ver aqui os valores. Cosseno de 0. Então dá para você brincar e trabalhar também nessa parte. Trabalhar com cosseno. E o último aqui. Agora é permitido também criar. Tracks já. A partir de modelo CSV. Então aqui eu vou criar um objeto. Onde eu tenho três colunas. O A que é inteiro. O B que é dobro. E o C que é string. E eu tenho os valores. Então aqui o valor 1, 0.8 e Spark. Deixa eu retornar. Criar esse objeto. O objeto, né. Onde eu tenho o A com o valor 1. O B com o valor 0.8. E o C com o valor Spark. O valor de pistola. Então com essa nova versão do Spark. Você vai ter diversas opções aqui, né. Deixa eu voltar aqui para os slides. Você vai ter várias opções aí de. De. Com o Spark SQL. Com o PaSpark. Com o Spark R, né. Se vocês viram que. Teve diversas evoluções. Principalmente em performance. Então você vai conseguir ter um desempenho. Maior que você teve com 2.4. E também das novas funções. Que foram adicionadas. Então. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo. Espero que ajudem vocês a decidirem aí. Se vão realmente para o Spark 3.0. Vocês viram aí que tem várias melhorias. E acho que é isso. A gente fica por aqui. A comunidade da Datrem agradece. Obrigado por ter chegado até esse momento do vídeo. Um abraço.